Eu, não sei bem, estou apaixonada por você Meu pensamento diz que não, mas meu coração diz que sim Ninguém sabe, mas voltando é o fim Vou te amar, vou te dizer que a pessoa que eu amo é você Vou te amar, vou persistir E você vai perceber que eu odeio você Meu amor Meu pensamento diz que não, mas meu coração diz que sim Ninguém sabe, mas voltando é o fim Vou te amar, vou te dizer que a pessoa que eu amo é você Vou te amar, vou persistir E você vai perceber que eu odeio você Vou te amar, vou te dizer que a pessoa que eu amo é você Vou te amar, vou persistir E você vai perceber que eu odeio você Vou te amar, vou te amar, vou persistir É você E aí, linda música, cantada aí pela nossa cantora Eduarda Madeira Eduarda, quantos aninhos, Eduarda? Onze Onze aninhos aí, esse grande talento E qual o nome dessa linda música? É Sonho Sonho E esse sonho que é você Com certeza vai se tornar cada vez mais conhecida Não só em Massapê, mas em toda a Zona Norte do Estado Você inclusive já está aí com o vídeo no Youtube Quem quiser acessar, como é que faz para lhe ver no Youtube? Olha, vamos ver o papai dela Eduarda Madeira Só procurar Eduarda Madeira no Youtube E você, portanto, já acompanha aí ao lhe do vídeo dela Qual é mais uma música que você tem aí para mostrar As Massapês e a Zona Norte? Do Gustavo Lima Gustavo Lima, é? Pois vamos aí, fica à vontade Viu, eu te avisei Que esse teu amor ia dar em nada Viu, eu bem que te avisei Quando eu morro, saio de mim Foi viver paixão de brincadeira Viu, eu bem que te avisei Agora tudo arrependido quer voltar atrás Hoje sou eu que não te quero pra mim Quando eu queria e me dizia não Agora já deixei o coração Não adianta eu me procurar Já tem outra pessoa em seu lugar Quando eu queria e me dizia não Agora já deixei o coração Não adianta eu me procurar Já tem outra pessoa em seu lugar Viu, eu te avisei Que esse teu amor ia dar em nada Viu, eu bem que te avisei Viu, eu bem que te avisei Agora já deixei o coração Agora já deixei o coração Não adianta eu me procurar Já tem outra pessoa em seu lugar Quando eu queria e me dizia não Agora já deixei o coração Não adianta eu me procurar Já tem outra pessoa em seu lugar Ou de seu lugar Ou de seu lugar Aí lindo sucesso aí pela nossa cantora Eduarda Eduarda, ela tem 11 que se libera lá em ver E aí Boleto, ela tem outra pessoa em seu lugar De repente Homemara Cada um de você Lugar Sem perceber, você está distante Isso me preocupa, mas você sabe como a vida faz Muda tudo em um segundo, ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado, tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar que tudo faz sentido Quando estamos juntos, sei Que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Quando estou do seu lado Quando estamos juntos, sei Aí, linda música Talvez de dentro de você Você pode ir até tocar no céu Sem perceber Acredite Que nem tanto de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nosso sonho A gente que possui É vencer os limites Escalar as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencendo Deus asas Faz seu voo Campeão 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 Essa fé que te faz Impossível Demonstra o amor Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente que constrói É vencer os limites Escalar as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé É vencer os limites Pela fé Campeão Vencedor Essa fé que te faz imatível De mais do teu valor